Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema bem interessante que é o café. Provavelmente todos vocês já devem ter visto esse símbolo aqui alguma vez na vida de vocês. Esse é um símbolo nacional que vocês podem observar na foto que ele tem dois raminhos e um deles é um ramo de café. Isso é para demonstrar o quanto o café é extremamente importante para a história do Brasil. E é interessante a gente ver como o café transita em diversas camadas sociais da nossa sociedade desde sempre. Para quem não sabe, o Ceará teve campos de concentração. Campos de concentração que existiram muito antes dos campos de concentração nazista. E um dos alimentos utilizados como pagamento desse trabalho escravo dessas pessoas que estavam nos campos de concentração era o café. E também existe um livro bem interessante de 1943, escrito no Brasil, que traz diversas receitas de coquetéis com insumos regionais. Entre eles, a gente tem um café. E tem um coquetel bem interessante lá que se chama Café Mineira. Que ele é feito de café, suco de limão e água. Eu já reproduzi esse coquetel, achei bem interessante. É óbvio que tem um gosto bem particular. Sem esquecer de fazer esse comentário até do ponto de vista histórico. Para quem não sabe, o Brasil teve a oportunidade de quase ter uma rede de Starbucks mundial. E se você não conhece sobre essa história, eu vou... E houve evidências disso. Mas ele era acusado de que crime? As denúncias contra o Simonsen, especificamente, começaram nos negócios de café. O que acontece é que ele, em 1960, ele resolveu criar uma subsidiária brasileira, de uma empresa brasileira, na Suíça, para intermediar negócios de café com a Europa, já Estados Unidos e com planos de entrar também na Ásia, no mundo comunista. Ele queria chegar até a ponta do varejo final do consumidor. O Saulo Ramos... Ele era um visionário? É, o Saulo Ramos, que foi ministro de Justiça, ele foi advogado do escritório que defendeu o Simonsen na CPI, e ele conta que o ponto, assim, o ponto culminante, começaram os ataques quando ele realmente teve essa ideia de entrar no varejo. Porque ele queria chegar na etapa final e os concorrentes acharam que ele ia dominar todas as etapas do processo. Os concorrentes internacionais? Internacionais, principalmente. De que o Ebert leve e o Estado...